Aquela hora de dar uma olhada em algum destaque importante no mundo dos negócios, né? A meta tá de olho na Ray-Ban pra desenvolver óculos inteligentes. O comentário é de Bruno Meier. A meta de Mark Zuckerberg estuda um investimento de bilhões de euros para comprar, segundo o jornal Financial Times, uma pequena fatia da fabricante de óculos de sol Ray-Ban, que pertence ao grupo europeu Exilor Luxótica, maior fabricante de óculos do mundo. A companhia listada em Paris vale quase 90 bilhões de euros. Bastou essa notícia sair que a ação operava em alta de quase 4%. A interação das duas empresas não é nova. Elas já são parceiras desde 2021, quando a gigante de Zuckerberg lançou óculos inteligentes com a marca da Ray-Ban. A coleção mais recente, lançada em outubro do ano passado, vendeu mais nos primeiros meses do que nos dois anos anteriores, segundo o CEO do grupo europeu Francesco Milleri. Essas câmeras, esses óculos inteligentes da Ray-Ban e da Meta, contam com câmeras nas armações, permitem transmissões ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram, do que está sendo visto pelo usuário em real time. E são integrados ao assistente de inteligência artificial da Meta. O potencial investimento pode acontecer no momento em que a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp intensifica os esforços para desenvolver óculos inteligentes. A Meta e outras grandes empresas de tecnologia exploram o uso de realidade virtual e aumentada. A Snap, por exemplo, tem experimentado óculos de realidade mista há anos e a Apple lançou o Vision Pro no início deste ano. E tudo isso acontece na semana em que foi anunciada a transação ao contrário, porque dessa vez a dona da marca Ray-Ban fechou um acordo para comprar a Supreme, que é uma marca de moda de Nova York, famosa por fazer sucesso entre skatistas e fãs de hip-hop. O valor pago foi alto, 1 bilhão e 500 milhões de dólares, praticamente 8 bilhões de reais. A Supreme, com essa aquisição, entra para o portfólio de marcas da Exilor Luxótica, que além da Ray-Ban, conta com a Oakley, a Lens Crafters e a Sunglass Hut. Esse acordo ainda está sujeito às condições estabelecidas por cada uma das partes e a aprovação regulatória. A expectativa é que a transação seja concluída até o final deste ano.